O que é o Prefeito de Florianópolis? Eu quero aqui apresentar as propostas de muito trabalho, muita dedicação e um compromisso com a área de tecnologia, um compromisso de poder crescer, de qualificar ainda mais a mão de obra, de dar estímulos tributários e garantir que a tecnologia seja o setor que mais cresça na economia de Santa Catarina. Conto com vocês, é nesse domingo e peço seu voto. Região Governador 44. Região Governador 44.